O DAEP realizou uma coletiva de imprensa para alertar a população sobre o excesso de consumo de água em Ribeirão Preto. A reunião aconteceu hoje de manhã e foi dirigida pelo superintendente da autarquia, uma engenheira, um operador de rede de água e a ouvidoria. Segundo o Marco Antônio dos Santos, a cidade apresenta um cenário de crise sobre o mau uso da água. A situação é de crise na atenção, não há crise de abastecimento, há sim uma importância de que as pessoas façam uso mais consciente para que o bairro vizinho do mesmo Ribeirão Pretano, que nós convivemos, somos cidadãos da mesma cidade, não tenha prejuízo, não haja prejuízo no abastecimento desses bairros. Mas alguns bairros já estão faltando água, né? Alguns bairros já sofrem com isso, é o caso do Paulo Gomes Romeu, o caso da CIT, nós percebemos lá já uma falta. Esses bairros, notadamente, parte do Paiva é um bairro bastante populoso e que adensou de uma forma brusca, né? E nós estamos já com medidas técnicas para sanear isso.